Agora veja só isso, olha, são 7 horas e 20 minutos. BG Manhã conta pra você o helicóptero, helicóptero que estava cadastrado em nome de uma empresa sergipana. Este helicóptero foi apreendido no interior do Mato Grosso do Sul. Foi durante uma operação contra drogas. E agora, hein, esse helicóptero de quem é, afinal? O flagrante aconteceu numa fazenda no município de Ribas do Rio Pardo, interior do Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia civil do estado, a aeronave não tinha plano de voo e pousou sem autorização na propriedade. O piloto foi preso e ainda de acordo com a polícia, ele confessou que estava a serviço do tráfico. Esse piloto, a princípio, deu várias versões conflitantes. Se contradizendo por diversas vezes. Até que, ao ser confrontado por mim, pela autoridade policial, acabou por dizer, por admitir o que ele estaria fazendo aqui, neste município de Ribas do Rio Pardo. Admitiu que ele não tinha um plano de voo, muito menos permissão, autorização para efetuar o pouso nesta cidade, em especial em uma propriedade privada. Até três meses atrás, o helicóptero estava registrado em nome de uma empresa de Sergipe. O empresário, que era dono da aeronave, informou que todo o processo de venda já foi protocolado pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. É, a narração magistral do meu querido Gilvan Fontes. São 7 horas e 22 minutos e agora vamos aguardar o desenrolar dos acontecimentos. Vamos ver no que isso vai dar, afinal, não podemos fazer juízo do valor de maneira precipitada. Vamos esperar.